Eu me lembro da Adria desde a minha infância. Pelo menos uns 12 anos, que é desde que a gente está casado. Desde que eu nasci, né? Eu lembro de um pequenininho e minha avó falando pra mim, a avó grega falando, a Adria é o melhor macarrão do Brasil. É uma coisa que vem de família. Fazia aquele ninho de ovos doce daquele macarrão, desde pequena, assim. Meu pai é que fazia as compras e sempre ele comprava e enchia a dispensa ali de todos os tipos. Bolacha, principalmente. Tradicionar o espaguete, o parafuso, o cabelinho de anjo. Fazer uma macarronada, uma lasanha. Então eu acho que passa de geração pra geração, né? Eu acho que o que se mantém é porque é de qualidade. E que essas massas continuem diversificando cada vez mais. Continuem trabalhando com esse empenho, amor e carinho. E cada vez mais postar mais receitas no site pra que eu possa convidar. Levando esse sabor pros nossos pratos. Acaba fazendo parte do meu dia a dia. Em 2011, a Adria completou 60 anos de muito sucesso na Casa dos Brasileiros. Ao longo desses anos, temos orgulho de ter conquistado a confiança dos nossos consumidores, clientes e parceiros. E isso graças ao trabalho e dedicação de todas as pessoas que trabalham aqui. Vocês fazem parte dessa história. Agora, o nosso desafio é construir os próximos 60 anos com ainda mais sucesso. Trazendo novos produtos, novas ideias, superando resultados. E vamos começar hoje. Este é o momento de trabalharmos juntos, de aumentar as vendas, buscar novos clientes e fazer acontecer. E com a sua ajuda, nós sabemos que isso não é um sonho, e sim uma realidade. E com a sua ajuda, nós sabemos que isso não é um sonho, que isso não é um sonho, E com a sua ajuda, eu também acredito que isso não é um sonho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto